Eu reencontrei com o Hilton Heavy, logo depois ele me telefona e diz assim Kate, você gostaria de fazer uma experiência, tem um teatro novo, novo mesmo, literalmente nascendo, chamado Piccolo Eu nunca tinha feito uma experiência dessas, eu fiz um teatro de vanguarda, fiz um monte de coisa Eu nunca tinha feito um teatro voltado para a rua, assim Eu falei, olha, que coisa bonita isso, né? De você poder estar dando isso para um povo Para um povo que precisa de arte, que precisa de cultura, que precisa de lazer Porque esse teatro é voltado para criança, para adulto, para intelectuais, para todo mundo Tem teatro infantil, tem teatro, tem balé, tem música da melhor qualidade Tem cantores, tem músicos, tem poetas, tem de tudo Tem comédia, tem tragédia O Piccolo, eu quero ficar fazendo o Piccolo por muito, muito tempo, se Deus quiser Apóstoles, tem chances Não creio E O que é isso?